Eu busco o sol macio na esperança Dos dias com ruídos de metal A água calma, a ave a natureza Os ecos de um mundo celestial Eu busco no tom da delicadeza As sutilezas do mundo real Por onde há mais tranquila correnteza Eu levo o barco em meio ao temporão Eu busco a intimidade do sussurro Um pouco de silêncio ritual O afago musical Ao invés do urro João e Tom e todo o pessoal Eu busco apenas o simples, o puro O furo na parede, outro canal Por onde a minha voz sopra o futuro Presente num passado ainda atual Eu busco num tom da delicadeza As sutilezas do mundo real Por onde há mais tranquila correnteza Eu levo o barco em meio ao temporão Eu busco a intimidade do sussurro Um pouco de silêncio ritual Um pouco de silêncio ritual Um pouco de silêncio ritual Eu busco apenas o simples, o puro O furo na parede, outro canal Por onde a minha voz sopra o futuro Presente num passado ainda atual